Então galera, a gente vai começar aqui na guarda fechada, tá? O Elio fechou a guarda em mim. E a gente sabe lá o que a gente deve fazer nessa situação. Minha primeira preocupação é manter minha postura alta, porque tem um portão e um cadeado. Eu não vou lutar contra o portão, se as pernas vão voltar contra o cadeado. Se fizer força no portão, derrubar o portão, eu vou conseguir entrar na casa? Eu não consigo entrar na casa. Mas se eu tenho um cadeado para quebrar, aqui eu vou quebrar o portão. Você sempre vai lutar contra o pé, os pés. Se eu manter minha postura baixa, eu não tenho como lutar contra os pés. Por isso que é importante eu manter minha postura alta. Pé sempre vivo. Olha a diferença que dá com o meu pé vivo. Pé morto, pé vivo. E aí a gente já sabe lá. Se eu quiser abrir assim, eu posso abrir. Se eu quiser abrir, controlando as axilas, criando espaço. Trazendo meu joelho, eu posso abrir. Ou se eu quiser abrir, ficando em pé. O mais importante que eu preciso compreender quando eu abrir a guarda é que, se eu sei o que fazer, eu não deixo mais os pés do Éder ficar entre eu e ele. Lembra que na nossa primeira aula lá de noções de guarda, a primeira linha de defesa deles são os pés? Por isso que é um grande erro, você, como guardeiro, colocar o pé no chão? A primeira linha de defesa está no chão, eu já ultrapassei exatamente a defesa. Por isso que eu tenho certeza que quando eu tiver abrindo o jogo, quando eu abrir a guarda, o primeiro trabalho do Éder vai ser se encolher e tentar tocar os pés dele no meu corpo. Então, se eu sei o que eu vou fazer, eu não deixo mais esses pés rotados. E também depende do grau de habilidade que ele tem, montando por baixo. O mais recomendado, se você sente que ele é muito bom guardeiro, se afasta dele. Porque o mínimo que vai acontecer é, você não vai mais encarar a bola fechada. Então, não importa a maneira que eu abri a guarda, eu abri a guarda do Éder, eu não sei o que fazer, é fácil. O Éder está todo, está todo, está todo, ele não está bem aqui, está com a pele esticada, entendeu? É fácil de começar a passar para cá, começar a passar para cá. Então, provavelmente o guardeiro, ele vai se encolher todo, vai fazer até fundo, vai fazer isso aqui. Porque se o Éder fica aqui, fica aqui, eu não tenho como passar a guarda dele, fica só aí, fica só aqui. Eu não tenho como passar, ó, eu tenho que abrir o Éder. Por isso que eu falo, quando você está por baixo, não se estica, se encolher. Se o Éder ficar aqui e eu não abrir o Éder, eu não vou, ó, eu não vou passar a guarda do Éder. Olha, eu não vou passar, eu preciso abrir o Éder. Então, não faz sentido você, quando o cara abrir sua guarda, se esticar todo, se encolher. Quanto mais fechado você está, mais forte você é. Beleza? Então, o Éder já compreendeu isso, ó, a gente já se fechou. E a gente vai começar a trabalhar todos aqueles exercícios. Então, fazendo só o drill. Tá? O primeiro exercício vai ser o seguinte. Vou jogar a perna dele no chão. E agora eu vou abrir ele. Beleza? Mais uma vez. Ó. Vou abrir a guarda. E não importa o jeito, tá? Vou abrir de outro jeito. Lembra aquele exercício? Exatamente o mesmo. Ok? Exatamente a mesma coisa. Eu não estou ensinando para você. Passar em um quadro. O que eu estou te mostrando é que você pode conectar o movimento que você fez. Uma situação de passar em um quadro. Até porque não é tão simples assim. Bom? Então, ó. Você vai começar na guarda fechada. Você vai escolher o jeito que você quer abrir a guarda. Abrir. O Éder vai se encolher. Ok? Lembrando, eu não estou te ensinando passagem de guarda. Eu quero que você mecanize o movimento. Depois que você mecanizar esse movimento, vai ficar muito fácil ensinar com essa guarda. Não tem como estar alguém a dançar, se você está dançando, não dá. Não tem como. Beleza? Bora, galera. Então, a gente viu de uma maneira. O Éder mantém os dois pés em vida. Só que muitas vezes, quando a gente abre a guarda, não sei se você já notou, a gente coloca um pé no chão, para meio que sair do quadril, para tentar compreender para o lado do que o cara vai. Ou porque o Éder defende, geralmente, assim, todo mundo. 90% da luta você vê, e eu tentando passar para esse lado, e o cara defendendo para esse. Entendeu? Quando eu abro a guarda, geralmente, o Éder vai e joga os pés no chão para ele se ajustar. Entendeu? Quando ele joga o pé no chão, eu vou dar aquela segunda passagem, lembra? Ou mesmo que ele não jogue. Eu só empurrei a perna dele para baixo, e ele já criou um bloqueio no interior dele. Eu não vou ficar lutando contra um bloqueio. Faz sentido nenhum. Então, eu abri a guarda. Um, eu tentei passar, o Éder criou um bloqueio. Um, dois. O que eu estou fazendo? Aquele mesmo movimento. Lembrando, eu estou te ensinando a passagem de guarda e simples. O que eu quero que você entenda, é que para você passar a guarda, você precisa aprender a posicionar o seu corpo e movimentar o seu corpo. Para você movimentar o seu corpo, você precisa aprender o movimento. O que eu estou te ensinando e tentando mecanizar na cabeça de vocês, é o movimento. Tudo vai depender da guarda que ele está fazendo, do tipo de brigada que ele tem, o que ele está me dando. Eu não tenho como plantar feijão, porque ele põe o arroz. Se ele está me dando feijão, eu tenho que aceitar o outro feijão. Tipo assim, eu tenho que entender o que o meu corrente está me dando. Ah, então eu estou lá. Abri a guarda. Bum. E tem que passar. O Éder parou aqui, eu senti que o Éder não está fazendo nada. Eu estou querendo passar, mas o Éder está empurrando. Volta. Agora eu posso até conectar aquela passagem. Eu conectei em duas coisas. Eu fiz a primeira. O Éder defendeu. Eu fiz a segunda. Para livrar a minha perna. Porque muitas vezes eu estou passando aqui, olha. Só que eu estou fazendo um ganchinho com essa perna. Faz ó. Só que eu estou conectando o movimento. Eu estou aprendendo a me movimentar. Repito. Não estou ensinando a passagem de lado. Você pode até passar a guarda de alguém assim. Mas eu estou querendo que você já aprenda o meu movimento. Tá, então? Passando. O Éder defendeu. Quando ele quer o movimento. Beleza? Alguma dúvida? Então você vai lá, abre ou guarda. Aquelas três maneiras. Tenta passar. O cara que está embaixo tem que ajudar. Tá? Então eu estou passando. O Éder já fez um ganchinho, olha. Não consigo mais tirar a perna. Errei. Errei. Ok? Duvidas? Vamos lá? Então galera, a gente já viu aquelas duas maneiras. A gente viu. Tente entender a guarda como se ela fosse um muro. Como eu falei antes, né? Como se ela fosse um muro. Se eu começo a andar para cá, o muro começa a descer para esse lado. Então não faz muito sentido eu tentar passar para esse lado. Para o muro tal. Eu vou precisar descer o muro aqui ou para o muro aqui. Teoricamente eu tenho que passar para esse mesmo lado. Posso até passar para esse lado, mas não é a mecânica da aula de hoje. Eu posso usar peinado de concha, para trabalhar leg drag, posso fazer um monte de coisa. Mas não é o intuito da aula nem. Se está difícil eu pular o muro, eu posso entrar para o embaixo do outro. Então, estou tentando passar, só que o muro está muito forte aqui. Começar por aqui, olha. Começar por aqui, olha. Vou sentar por aqui embaixo do meu muro. Pelo muro alto, vou colocar uma coisa de baixo ali que dá talvez se possível entrar. Então, estou tentando passar. Então, estou tentando passar. Tem que jogar o dedo para o lado, vi que não ia dar, ele está muito fechado aqui, olha. Ele não fez ganchinho, estou tentando andar, ele não me dá espaço. Eu volto e eu levanto os cairos fora, ok? Agora, o que eu faço? Ao meio do meio, controlo o quadril e eu seguro na lateral invertida. Agora, eu preciso manter o quadril alto, seguro na calça e lembra. Isso para fazer com faixa branca, cara, é muito fácil, principalmente porque ele não tem controle do quadril, tá? Tem que manter o quadril alto, beleza? Isso é importante também. Repito, eu não estou mostrando a passagem, não estou mostrando detalhes de passagem. Eu quero só que vocês entendam o movimento. E se você ver esse movimento, é o mesmo movimento que a gente fez lá, olha. Vamos lá. É o mesmo movimento. Ou seja, qualquer um vestido que a gente tem aqui, a gente já sabe alguns do movimento que a gente tem agora. Beleza? Uma vez, eu abri a guarda do Hélio, vou me dar o jeito que eu quero. Abri a guarda, não, ele se fechou lá, olha. E passar, não deu? Beleza? Beleza? Tentei fazer com que o burro ficasse baixo. O burro não ficou. O burro pelo contrato está crescendo. Ele está jogando mais os pés para cima. Pegada de concha, levantou. Vamos tirar o quadril com seus joelhos. Se ajeita de fazer a passagem de guarda. Mais uma vez, não estou mostrando a passagem de cima. Eu quero que vocês entendam o movimento. Beleza? Vamos lá, galera.